A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 9 versículos 2 a 10. Naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar a parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhes Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Mestre é bom ficarmos aqui. Vamos fazer três tentas, uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com a sua sombra. E da nuvem saiu uma voz, este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Só foram entender essas coisas depois, quando Jesus ressuscita dos mortos, quando ele desaparece e se descortina, toda uma experiência maravilhosa de vida nova, quando a morte, o pecado, a tristeza, a escuridão são vencidos na ressurreição de Jesus. Mas hoje celebramos a transfiguração do Senhor, A delicadeza do amor de Nosso Senhor pelos Seus discípulos, fez com que eles experimentassem no alto da montanha, que a tradição localizou no tabu, exatamente a experiência de uma visão completa do Cristo ressuscitado. Como respeito e como atenção a eles, Nosso Senhor faz com que eles apareçam Moisés e Elias, como testemunhas humanas na história, a lei e os profetas. E ali se manifesta a trindade, porque a nuvem que os envolve é a nuvem do Espírito Santo, a voz do Pai e Jesus. Ali está tudo, tudo aquilo que eles seriam chamados a viver, e nós estamos ali com eles. E queremos pedir a Jesus que, vendo o transfigurado, nós também nos deixemos transfigurar pela força da sua presença e da sua palavra. É palavra de vida eterna. É a palavra de vida. É a palavra de vida.